Oi minha gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal, já vou começar a gravar mais um vlog Amanhã vai estar chegando novidades, aí vou gravar para vocês vídeo de novidades Ainda tem umas peças que eu vou mostrar dentro desse vlog porque eu acabei esquecendo de mostrar E é um fornecedor da minha lista, e para quem tem a lista eu acabei esquecendo de mostrar Mas vou mostrar tudo para vocês, tentar mostrar nesse vídeo e mostrar a rotina aqui na loja também Então já vou pedir para você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal Já deixa o like, estou gostando de ver, estão deixando bastante like, está me ajudando muito E tem muita gente chegando nova, então seja todos bem-vindos E comenta aqui embaixo também, bora lá para a rotina na loja Agora para vocês verem, estou aqui bem sentada, trouxe a empreguete lá de casa Para arrumar a loja, a mãe já trocou a vitrine, já deu uma boa limpada aqui na loja, mas falta passar o pano Ó gente, eu tenho que arrumar todas essas araras porque eu não arrumei em questão de cores E vou mostrar tudo para vocês, mas olha só, as blusas nurdadas ainda estão aqui para mim arrumar Aí shortinho, aqui está bem desfocado, vou ter que comprar mais e fazer pedido de short Porque tem bem pouco desses ali, vou tirar bastante foto hoje para postar Deixa eu mostrar como é que está aqui a vitrine, ficou linda Olha só, calça linda, com short, tem que limpar a vitrine, está bem sujinha Com esse troco de branco que é lindo, lindo, eu peguei para mim um desses e amei É aqui nessa outra, olha Meninas, vim aqui bem rapidinho mandar um beijo para a Lúcia lá de Palestina no Pará Não, Palestina do Pará Então, Lúcia, um beijo, está me comprando a lista, minha gente Está aqui agora, olha, a bicha vai arrasar nas vendas Gente, só gratidão, muito obrigada a todas vocês que adquiriram a lista Essa semana está incrível, também os fornecedores estão babados, né meninas? Tantos preços aqui da loja, minha loja, graças a Deus, assim E tudo isso a gente sabe que é fornecedor, é peça que a gente traz para a loja Tem que saber trazer as peças e tem fornecedor bom é tudo, né minha gente? Tem fornecedor assim que a gente acha, que eu tenho também Que são assim, um baú de tesouro, assim Parece que a gente achou um tesouro Porque dá para ganhar super bem Então, só gratidão a todas vocês aí que compram a lista que estou aqui Desde quando eu cheguei já era para me ter gravado um monte de coisa Mãe é quem está arrumando tudo aqui, a loja já arrumou na verdade A loja está limpa e arrumada Só falta eu organizar as cores ali das araras, gente Mas estou aqui, olha, no meu celularzinho antigo, quebrado Já respondi mais de 50 mensagens Sobre as blusinhas, né, as t-shirts que eu vou já mostrar para vocês, gente Essa aqui é do atacado, que eu vendo, ó Eu sempre falo para vocês que eu tenho várias, eu amo para trabalhar Essa blusa, vocês têm noção, que tem mais de um ano A blusa está novinha, gente Olha aqui, ó, nunca descosturou Nunca, 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 nunca Não tem bolinha, ó Espero que esteja dando para vocês verem Não tem bolinha E olha aqui, as pedrarias estão do mesmo jeito Minha mãe lava horrores essas blusas Minha mãe lava tanto Porque eu trabalho com elas, eu amo Aí, olha só como elas estão Essas pedrinhas eu não sei não, viu Gente, a qualidade é excelente Porque, olha aqui, eu acho que não arrancou nenhuma Nenhuma mesmo Para vocês terem noção Eu tenho várias Sempre gosto de estar mostrando aqui quando eu visto Gosto, acho muito confortável Um tecido maravilhoso, gente Eu nunca comprei uma blusa para ter mais de um ano E ela está assim, quase do mesmo jeito que eu comprei É impressionante Quando eu digo que as bichas são de qualidade Só quem já comprou, né Para comprovar isso aí E é isso, gente Só gratidão mesmo Estou aqui, vou terminar de responder o pessoal Porque o pessoal fica tudo doido Quando eu não respondo E é isso Vou ficar por aqui e vou mostrando para vocês Então, gente, ó Vou deixar essa parte aqui Porque eu vou tirar os vestidos Que eu vou fazer uma promoçãozinha Para chamar a atenção da semana Toda semana eu estou fazendo promoção de alguma coisa Ou de blusa Ou alguns vestidos Ou algum short Para chamar mais atenção Já deu organizada aqui nessa arara Aí vai ficar assim Calça eu estou ficando bem desfocada, gente Vou ter que fazer o pedido Mas também está chegando amanhã a calça Lembrei agora Lá já está bem organizada Manipou todo o chão Olha só como eu estou de t-shirt Acabou todo o meu estoque Está chegando mais amanhã E é isso, ó Ainda temos cintos Ainda temos brincos E ainda preciso organizar aqui Shortinho da promoção vendeu super bem Vou postar novamente Só que eu vou focar essa semana nos vestidos Aí preciso organizar Porque olha só como está balançada em as araras Aqui entrou bastante shortinho de tecido, gente Mas em questão de jeans Eu tenho que pedir novamente Porque, ó Tem muito pouco Aí as blusinhas estão mais ou menos organizadas Eu preciso organizar por cores E ali atrás também Mas vou focar agora nos vestidos Olha já está bem limpinho Aí vou focar agora em questão de tirar os vestidos da promoção Ou então eu vou logo organizar aqui E vou mostrar para vocês Porque se eu deixar para depois Eu não vou fazer Então bora lá Minha gente, eu acabei esquecendo de mostrar para vocês, né As novidades que chegou Eu consegui mostrar de alguns fornecedores E esse fornecedor que chegou muita coisa Eu acabei esquecendo de mostrar para vocês Então vou mostrar tudo agora Bem rapidinho porque vai ficar dentro do vlog, né Mas bora lá Então, gente, ó Eu trouxe esses casaquinhos, né Eu tentei trazer algumas peças de frio Porque o pessoal já estava procurando aqui na loja Então consegui trazer esses, ó Bem lindos Parece um suéterzinho Trouxe dois desse E trouxe, sim, rosinha também Tem alguns que estão na outra loja Então por isso que não vou poder mostrar Alguns já venderam também Aí esses estão saindo a R$49,99 aqui na loja Também trouxe assim Que é, no caso, abertinho, né Ó Vou mostrar para vocês Trouxe ele nessa cor São todos do mesmo tamanho Aí trouxe o vermelhinho, ó Muito lindo Cinza Trouxe dois do cinza Trouxe assim também Esse está fechadinho Eu ainda nem fiz provador com ele, gente Olha o pretinho com branco Que lindo Então esses são, gente Desse fornecedor Eles são do fornecedor que está na lista Na lista de Santa Cruz e Toritama Esses aqui estão saindo no preço de R$59,99 Bem lindos E todos disponíveis Então, gente E vocês devem estar se perguntando Quem já tem Muita gente já tem a lista Pode ir lá e me perguntar Mari, qual é esse fornecedor que eu quero fazer pedido Gente, agora eu vou mostrar para vocês Os Blazer Max que eu trouxe para a loja Eles são bem lindos Eu fiz provador Acho que vocês devem ter visto Quem me acompanha no Instagram Viu E todas as peças que eu vou mostrar É do mesmo fornecedor, gente Olha só O Max Blazer Ele é bem mais comprido para baixo Ele fica muito lindo Com aquelas calças bem coladinhas Um cropped por baixo Fica a coisa mais linda Aí trouxe nessas três cores Ó Trouxe o preto E o Rosé, né Eu sou apaixonada por Rosé Olha que lindo Então, trouxe esses três Estão Deixa eu procurar aqui o valor Para me falar para vocês Eu sempre esqueço de falar os valores R$69,00 esse, tá, gente? Aí, deixa eu ver Vou pegar aqui outras peças Para mostrar para vocês Trouxe blusinhas assim também Olha só, gente Trouxe a verdinha Está saindo R$55,00 R$55,00 Ganhando mais que 100% Então, assim O valor delas foi um valor bem bacana E elas são bem lindas Eu ainda não tive tempo de fazer provador Mas vou estar fazendo Olha a preta, que linda Gente Muito perfeita Aí a branquinha Olha Os botãozinhos tudo encapados A coisa mais linda, gente Muito bem feitinha elas, viu? Estava num precinho bem legal Outra branca Aí trouxe Rosé E trouxe Amarelinha Trouxe duas Amarelinhas Muito linda, gente Pena que eu não consegui fazer provador Porque quando eu faço Sai super rapidinho Tem os conjuntos Lembra que eu trouxe os conjuntos de Fortaleza Minha gente, vocês estão vendo, né? Deixa eu ver quantos tem Um, dois Só tem dois conjuntinhos Que eu trouxe Fortaleza E eu trouxe muito conjunto Então os conjuntos saíram mais do que os macaquinhos Aí minha próxima compra Vai ser mais conjunto para a loja Porque foi o que mais saiu, né? E aí, olha só Essas blusinhas que lindas Gente, muito bonitinha Eu amo Rosé Trouxe ela assim Em tricô Um preço muito bom, viu? Muito bom mesmo O fornecedor Aí para quem quiser adquirir, tá, gente? Inclusive Esse é o mesmo fornecedor Daquelas outras blusas Que quando eu viajei Eu trouxe, tá? Que eu falei Que era blusinhas de tricô E que estava um preço excelente Que foi o melhor lugar Que eu achei Roupa de tricô E com preço bacana Em Santa Cruz Aí trouxe ela branquinha Veste super bem E trouxe ela Verdinha Olha que linda Vou tentar fazer provador Quando eu fazer provador Delas Eu gravo para vocês Trouxe também assim Cropped Eu sou apaixonada, minha gente Eu tenho que me segurar Muito, muito Porque Outros que eu trouxe Inclusive fiz vídeo Eu amei Fiquei apaixonada Vou fazer pedido novamente deles Não consegui fazer pedido Essa semana Com esses fornecedores Gente, é super disputado Assim As peças são lindas E tem uma variedade ótima Vestido de tricô Que eu ainda não trouxe Mas vou trazer E também para quem pensa Está aí Muita gente Eu não estou conseguindo responder Todo mundo nos comentários Porque agora Os comentários são muitos Graças a Deus Mas vocês sabem que eu respondo Pode ser que eu demore um pouquinho Como eu ainda não consegui responder Mas eu vou responder todos vocês E todos vocês ficam Mari, quero comprar a lista Como que eu faço Como que eu faço Gente Todas as informações Fiquem aqui na descrição do vídeo E eu também vou deixar No primeiro comentário Meu Instagram Para vocês entrarem em contato E o WhatsApp Que é por onde eu vendo a lista Tá certo? Então olha só Gente De tricôzinho E outra Viu? Não é coisinha feia não É coisa bonita De qualidade Porque vocês sabem Que eu prezo muito por isso Eu trago peças boas E de qualidade Com precinho bacana Olha só gente Bem grossinha Ela fica blusinha Tá? Não é croppedzinho curtinho Mas eu trouxe também cropped Mas ela é blusinha Então gente Aí ó Dela eu trouxe Nessa cozinha Que eu também não consegui postar foto Trouxe nesse azulzinho Tô louca pra fazer uns combos Com short Vai ficar super lindo Trouxe nesse outro azul bebê Lindo Ai E trouxe também na pink Né? Porque pink não pode faltar A pink é um pouquinho mais comprida Do que as outras Olha Mas muito perfeita Gente Eu aprovei Os que eu consegui provar Aprovadíssimo E infelizmente Eu fiquei com a maioria Não deixei pra loja Eu fiquei porque eu gostei demais Demais Muito lindos E de uma ótima qualidade Aí como eu tava falando Sobre a lista Gente Vou deixar aqui no comentário Também O primeiro comentário Vou deixar o Instagram Pra quem quiser ir no Instagram Mas no Instagram Eu vou passar o número Que é do atacado E da lista Pra eu estar vendendo Então É melhor vocês Entrarem em contato Pelo WhatsApp Que eu vou deixar Aqui embaixo Gente Vão aqui Gente Eu moro em Alagoas O meu WhatsApp O meu número Ele é O código 19 Que é lá de Campinas Em São Paulo Mas eu moro Aqui em Alagoas Tá certo? Então uma dúvida aí Que vocês tinham muito E eu nunca que lembrei De estar falando Minha gente Achei que tinha mais coisa Mas não tem Foi só isso E assim Peço desculpa Porque já vendeu muita coisa E eu não consegui Inclusive o croppedzinho Que tá na vitrine Eu também Peguei com eles Que foi um que eu me apaixonei Eu peguei Dois Rosé Que eu sou apaixonada Por rosé E peguei o preto Porque eu não consegui Me segurar Por isso que eu Às vezes acho até burro De eu não provo Porque se eu fizer aprovador As meninas sempre gostam E eu também Mas aprovadíssimo gente Ótimo Ótimo fornecedor Ele é um fornecedor Que tem muita variedade E assim Aprovadíssimo Vocês podem escolher as cores Isso é ótimo Vocês amam É um fornecedor Que vocês podem escolher A cor que você quer E vem tudo Do jeitinho Que a gente pede Do mesmo jeitinho Que eu pedi Minha gente Nas cores e tudo Já é minha segunda compra Com eles E apaixonada Questão de preço Eu gosto muito Des Gosto muito Desses crópedezinhos De tricô Mas eu sempre procuro Qualidade Gente E tem loja Que eu fui Esses mesmos Crópedez Eu encontrei A trinta Trinta Quarenta reais Até quarenta reais No atacado Eu achei É impossível Não dá pra gente Comprar Então assim Andei muito Pra vocês verem Como é difícil Achar fornecedores Bom de confiança E qualidade E preço bom Então na minha lista De fornecedores Tem isso Gente Eu sempre falo Que eu prezo por isso Então quem compra Todo mundo que compra Sempre fala Mari valeu super a pena Já vi comentários aí No meus vídeos Mari Comprei a lista Da Mari Valeu super a pena Amei E assim Muitas de vocês Tem meninas Que ainda estão trabalhando Com a minha outra lista Que eu vendia E já estão Querem comprar essa nova Então assim Super vale a pena Gente Vale muito a pena É um valor Que você investe Mas que traz Muito Muito retorno Pra vocês E pra loja de vocês Pra quem é sacoleiro Principalmente Então É isso Eu acho que não vai dar tempo De organizar aqui Porque eu ia organizar As aradas Pra mostrar pra vocês Mas como não vai dar tempo Eu vou almoçar Com a minha mãe Lá na casa Da minha tia Quando eu voltar Eu faço isso E vou mostrando Tá Que eu quero postar Esse vídeo ainda hoje Porque desde sexta Eu não posto o vídeo Pra vocês E já tem um monte De gente Falando Mari Quero vídeo Então é isso Então gente Já voltei do almoço Já tô separando aqui Os vestidinhos Que tá sendo vendidos Esse aqui é pra fazer Entrega Em outra cidade Vou colocar na sacolinha Tudo bonitinho Aí estão ali Assim ainda Postei alguns Vou ver outros Que ainda não postei foto Pra postar Mas Acabei que postei lá Alguns Tá E esse aqui é pra Fazer entrega Não consegui arrumar ainda Cheguei agora a pouco Então gente Eu já tenho três pedidos Aqui São três vestidos Tem dois Separados ali E eu coloquei só alguns Tem coleção nova Eu vou ver aqui Quantos vestidos Eu coloquei na promoção Não foram muitos Mas eu coloquei alguns Alguns modelos Inclusive estão saindo Super rápido Gente Então Já estou em casa Vim aqui Só finalizar o vídeo Pra vocês Espero que vocês gostem Eu fiquei esses dias Sem postar Então hoje eu resolvi Gravar um mais rapidinho Pra vocês não ficarem sem Então é isso Espero que vocês tenham gostado Tô super cansada Gente Não consegui gravar muito Acabei esquecendo de Falar sobre a promoção Vocês não tem noção Vendeu horrores Horrores Muito, muito Não parei Por isso que eu também Não gravei mais Porque eu acabei Indo fazer entregas E tudo mais Vai chegar a coleção nova De vestido Por isso que eu quis Fazer essa promoção Com alguns que estavam lá É porque sempre fica Gente Você vai trazendo coleção Mas é óbvio Que sempre fica Um ou outro lá Mas aí a gente Faz promoção Pode ser pelo valor De custo Ótimo Porque aí você compra Você pega esse valor E traz um vestido novo Que vai ser coleção nova Por exemplo E aí sim A gente vende pelo valor normal E acaba ganhando É melhor do que aquela peça Ficar encalhada Lá na sua loja Lá naquela arara Que não tá te trazendo Retorno nenhum Então eu prefiro fazer Dessa forma sim Algumas pecinhas Que fica lá Encalhada Eu vou lá E faço uma promoção E trago novidades Então é isso gente Um beijo E até o próximo E até o próximo E até o próximo E até o próximo